Fala, meu brother! Beleza com vocês? Seja muito bem-vindo à nossa quinta aula do nosso curso 2 em 1. 2 em 1 porque você aprende saxofone e partitura ao mesmo tempo. Então, olha só, se você também não está no meu grupo do Telegram, eu vou deixar aqui o link na descrição porque lá você pode ter o acesso a esse método do curso que eu utilizo aqui. E olha só, meu brother, você que ainda não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição da playlist da aula 1, 2, 3 e 4. Então, por favor, assiste essas aulas anteriores se você ainda não assistiu para você seguir no grupo ou para você seguir com o curso. Vai te ajudar bastante você a entender tudo. Então aqui, na nossa tela aqui, nós já temos o primeiro Fá sustenido, ou seja, a primeira nota como acidente musical. O que é acidente? Sustenido ou bemol? O sustenido bemol no pentagrama ou pauta, ele vem aqui ao lado esquerdo da nota indicando o acidente. Ou seja, aqui é um Fá, é uma figura semibreve, que vale quatro tempos. E aqui é um sustenido, isso quer dizer que o Fá é sustenido. Aqui nós temos a digitação no saxofone, que é essa daí que vocês estão vendo. Que... deixa eu só colocar aqui. Que é essa digitação. Vamos lá? Ó, Fá sustenido. Temos aqui, na letra B, o sinal de repetição. Então, a gente pode observar aqui, já nessa... Já nessa... nessa musiquinha aí, a mucama, você pode ver no final tem um sinal. Isso quer dizer que é um sinal de repetição. Então vai voltar do início. Como essa musiquinha aqui, ó, a barquinha, o sinal de repetição seria daqui até aqui. Então, quando você chegar aqui, nessa nota, ó, sol e lá, com o ligado, aí voltaria pra cá, faria tudo de novo e depois passaria direto. Tá bom? Só... Essas coisas tem que ser muito atentas, você tem que ver antes no pentagrama. Na música você vai tocar na partitura, tá bom? Isso aqui, moderato, que é o tempo, né, que é meio devagar. Você pode colocar aí no metrônomo, moderato, e a gente vai... é só o sinal aqui. E a gente vai agora praticar essa musiquinha aqui, Espanha, porque a gente vai praticar essa musiquinha aqui, tá bom? Olha só, você deve praticar ela da forma que eu vou fazer aqui, certo? A gente vai lembrar aqui, ó, temos um ligado aqui, temos um sinal de respiração aqui, temos o primeiro Fá sustenido na música aqui, outro ligado, tá bom? Então a gente deve obedecer tudo isso que a partitura tá pedindo, certo? Ó, é alegro. É alegro, você pode colocar a partir de 115 batimentos por minuto, ou seja, BPM, que é esse aqui, ó. E a gente vai fazer nesse tempo, tem que ser nesse tempo, porque a partitura tá pedindo que seja nesse tempo. Então, acompanha comigo esse exercício que tá na página de número... vamos ver? de número 7, que é a música Espanha. Vamos lá? 3, 4... Então, nesse tempo, dessa maneira que você deve fazer. Ah, mas eu não consigo fazer nessa rapidez. Você vai começar primeiro moderato, até menos, tá bom? Você vai começar bem lento, bem lento mesmo. Pode ser assim, ó. Então, vamos lá. Pode ser desse mesmo ritmo, tá bom? Lógico que você vai precisar mais de fogo e você pode respirar em outros momentos, mas quando for nesse tempo, o local de respirar é justamente aqui onde a partitura tá indicando, certo? Desculpa. Vamos pra outro exercício? Olha só, como nós aprendemos ligado, ó, esse sinal aqui, essa linhazinha, significa o ligado. Na aula 4, eu expliquei sobre o ligado. Então, você assiste a aula 4 pra você já saber como significa e como usar. Então, ele liga uma nota a outra, certo? E toda vez que tiver um ligado, nós ligaremos uma nota a outra sem articular. Ou seja, no mesmo sopro que você vai estar soprando o seu instrumento, você vai digitar a nota indicada pelo ligado, certo? Do Si pra o Lá, do Sol pra o Lá aqui, ó, do Si pra o Dó. Então, vamos fazer, ó, aqui é um compasso binário, 2 por 4, ou seja, tá, 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 alegro, ou seja, no mesmo tempo, que é esse aqui, ó, tá, 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 então, ó, agora, se liga aqui, ó, o sinal de repetição, esse sinal aqui, ó, quando você chegar aqui, você vai voltar pro início e fazer tudo de novo e depois vai direto. Então, tem que ficar ligado no sinal de repetição, que é esse daqui, ó, e tenta fazer da maneira que eu estou fazendo. Por favor, se você não consegue, faz ainda devagar, até você ir aumentando a velocidade e fazer da forma correta. Se você não tá conseguindo fazer, volta o exercício, pratica, mas não passa adiante pra outras coisas sem que você esteja fazendo esse exercício da maneira que deve ser feito. então vamos fazer ele, gente, ó, é alegro, mesmo tempo, então vamos lá, ó, Um, dois, três, quatro... Você viu que ele pode confundir pelo andamento, como ele é um pouco rápido, essas pausinhas aqui, ó, sol, aqui, ó, no final, ó, sol, pausa, sol, pausa, sol, pausa, sol... Você ligou? Então fica ligado nessas pausinhas aqui, que aí, ó, e tem o ligado também, o sinal da respiração aqui, você pode voltar o vídeo e ver como eu fiz, que eu respirei justamente nesse momento, quando eu fiz a primeira vez, quando chegou aqui, eu voltei pra essa parte aqui, por causa do sinal de repetição, tá bom? Como eu falei, aqui você aprende saxofone e partitura ao mesmo tempo, gente. Então, você volta pra cá, e depois, na segunda vez, eu passei direto nessa parte aqui. Então, você pode voltar o vídeo quantas vezes quiser, e quando você aprender, você pode entrar no grupo, lá no Telegram, o PDF desse curso aqui, ó, desse método, tá lá já, com a mensagem fixada logo acima, você entrar no grupo, você vai ver logo a mensagem, você clica, faz o download do PDF, e aí você pode treinar em casa, sem precisar tá tá online, aqui no YouTube, beleza? Mas tem que assistir primeira aula, pra depois você poder praticar. Temos esse outro exercício que é bem parecido, praticar, ó, primeiramente sem as ligaduras. Então, aqui, nesse exercício, você vai praticar sem as ligaduras, e eu te peço pra você praticar também, primeiramente lento, pra depois você ir aumentando a velocidade, tá bom? Então, esse exercício aqui é bem parecido com esse que nós fizemos. Tem um sinal de repetição, você pode ver que cada quadradinho desse, cada compasso desse aqui, ele repete, cada compasso desse tá repetindo, certo? Ó, faz esse, esse aqui, repete, esse repete duas vezes, esse repete duas vezes, então, é bem parecido com o outro. Liga, articula liga, articula liga, dessa mesma forma, tá bom? Eu não vou fazer aqui pra o vídeo não ficar tão longo, porque ele é bem parecido com esse, e qualquer dúvida, vai lá no grupo, no Telegram, faz esse exercício, qualquer dúvida, eu tô lá pra tirar as dúvidas desse curso, tá bom? Se você tem alguma dúvida, me pergunta lá no grupo do Telegram, que eu vou deixar o link da descrição logo aqui abaixo, o link do grupo na descrição logo aqui abaixo, e tem qualquer dúvida, me pergunta lá. Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo. Se liga nas próximas aulas, tá bom? Valeu, gente! Tchau, tchau, tchau!